Quero falar, Gabriela, que eu vim com, acho que é a primeira rodada que vem com a camisa de time de futebol. Nossa, Bruno, sério? Juro por Deus. Você quer, vamos fazer assim na edição também, colocar um monte de coisa assim, presta atenção. Mas é uma mensagem subliminar, que eu vou deixar aí, que essa é a minha mensagem subliminar. Você quer ir pro Orlando? Não. Pode ser também. Pra mim é essa. Pode ser, já entendeu, então é isso aí. Eu tinha pensado em outra coisa, mas essa ideia foi muito melhor. Pô, leva a gente, vamos ver o Orlando. Essa ideia foi muito melhor. Eu podia falar assim, eu estou torcendo por Orlando Magic. Rodada, ele vem começando, Gabriela. Nossa, que interessante, né? Uma rodada que Lebron não joga mais essa temporada. Porra, acabou o Lebron. Acabou o Lebron. Só ano que vem. Só ano que vem. Só temporada que vem, aliás, né? É. Qual o problema de começar janeiro, terminar em setembro e dar três meses de fogo e começar janeiro de novo? Por causa das estações. Ah, pelo amor de... Sabe quem fala das estações? O outono é sempre igual, as solhas caem no quintal. Só não cai meu amor, pois não tem jeito é imortal. É. Ah, que lindo. Ah, eu não sou fã de Sandy Jr. Nem eu. É que o Sandy Jr, ele canta... Tem tanta música que tocava tanto. Não tem como ser... Digga, 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 digga. Mas não tem como você não saber uma letra do Sandy Jr. Sabe o que a gente tinha que fazer hoje? A gente tinha que falar assim, rodada NBA, o canal Chua acabou. E aí daqui a 10 anos a gente fala que o canal Chua vai voltar. E aí ia ter 300 mil pessoas. E a galera ia falar... Ia ter 5 pessoas, sendo que 3 é da nossa família. E no mais vai falar, cadê a Manu? E ele também não vai jogar o Mundial. Tá com medo do Brasil, lembrou. É, Grécia. Nova Zelândia. É Macedônia. Beleza, Brasil. Não. Não acho que não. Na hora que ele viu o Brasil ali, ele falou, você tá louco. Nem fudendo eu vou jogar contra o Brasil. Não, nem te avançoia. As pessoas não entendem das veragens. Aqui não é pessoal. É real mesmo. Pô, gente, você acha que a gente não vai torcer? Ele já tá puto, vai tá torcendo. Ele conhece o varejão, o varejão vai dar um tocaço nele pra ele aprender. Fala nem fudendo. É isso, ele disse que não vai jogar. Mas ele falou que as Olimpíadas... Ele falou que ele não vai jogar por conta da lesão. Porque ele tem que gravar o Space Jam, gente. Isso é verdade, é os dois. É o Space Jam. E ele disse que não vai jogar por conta da lesão que ele teve. E por causa do Space Jam. E ele disse que ele volta, falou que as Olimpíadas ele joga. Quem não quer dar um rolê em Tóquio, né? Golden State e Minnesota. Por que você pegou todos os jogos do Golden State? Eles só ganharam pra caralho. Não, eles perderam esse jogo. Não, mas eles estão jogando pra caralho. Sim, mas eu peguei os jogos que a gente mantém rodada de entretenimento. O Golden State foi pra prorrogação com o Minnesota. E o Minnesota foi lá e ganhou do Golden State. E o Curry, mesmo assim, o Curry ainda fez 11 bolas de 3 pontos. Isso eu não queria falar. Foi foda. 11 bolas de 3 pontos no jogo. O Curry, ele é de outro mundo. Ele é de... Ele é um... Só que não adiantou de nada. Porque perderam pro Minnesota e o Denver, que era pra ter feito a função dele, ter passado o Golden State, arregou. Nicolai, o Kit descompensou no jogo aí, nesses últimos dias. Foi expulso. Mas, ó... Foi... Pediram pra ele se retirar. Mas, assim, o senhor... O senhor está um pouco descompensado. O senhor poderia se retirar da partida? Muito obrigada. É a última semana de jogos. Faltam 9, 8 dias. 9, vai contando com hoje. 9. Tudo bem. Isso quer dizer que agora os ânimos estão a folha da pele. É agora que os meninos viram homem. Exato. Que o joio separa do trigo. Exato. Que o Kenner se junta com o Kel. Essa é uma boa referência, molecada. Essa é a final. E sabe o que começa também? Dia 14? Ah, galera! Foda-se quem eu trouxe. Falem de basquete ou não? Houston e Sacramento. Nossa, 50 pontos do nosso amigo. Triplo duplo de 50 pontos. Triplo duplo de 50. O segundo dele, né? Com 50 pontos. Quinto triplo duplo dele com 50 pontos. Cara, mas quinto na temporada? Não, não na temporada. Quinto na temporada. Mano! Tá in the zone. Ele tá in the zone. Eu acho ainda que o Houston tá bem dependente dele. Eu acho que o modo de jogo do Houston ainda é 90% dependente do Harden. Então, assim, se o Harden, se anularem o Harden, se ele acordar num dia zicado, que tem um dia que você acorda zicado, né? Tanto é que ele foi pro banco no quarto, quarto, porque teve que descansar um pouquinho, né? Ele é humano, tem que descansar. E aí, aí deu ruim. Ele teve que entrar e fez 10 pontos seguidos. Não vamos tirar o mérito dele. Tá jogando pra caralho, tudo bem. Keep going, keep going, keep going. Mas e aí? Eles tão tentando fazer com o Harden a mesma coisa que o LeBron fez na temporada passada com o Cleveland. Porém, entretanto, todavia, contudo, todavia, LeBron James, naquele Cleveland, jogava ele sozinho. Tinha um Kevin Love ali, que não fazia uma coisa. O Jack cagava tudo pra ele. Só que o Houston nós temos ainda. O Chris Paul, tem o Capelar, tem o Eric Gordon, tem o Nenê. Então, assim, o Houston tem um elenco, então podia ser mais distribuído. Você acha que é a falta de confiança nos jogadores ou é um lego muito inflado? Então, mas o lego inflado no... Isso é um passabola. Isso é um passabola, Carol. Não, mas não influencia o jogo dos outros quando ele não tá. Não, mas aí a questão é que ele, a longo prazo, o time meio que perde, entendeu? A minha questão é assim, o dia que ele não conseguir dar o melhor dele, ou o dia que ele não estiver lá, será que o Houston vai conseguir fazer essa diferença? Não sei. Vamos aguardar os playoffs. Os playoffs, vai ser muito bons os playoffs pra gente discutir. Não, eu acho que ele vai jogar pra caralho. Não, ele vai jogar muito. Ele é MVP, pra mim tá decretado, ele já é MVP dessa temporada. Não tem como o Antetokounmpo chegar mais perto dele. Ele bateu coisas absurdas nessa temporada. E é isso aí. Temos um próximo jogo. Vai, Gabriela. Philadelphia, Minnesota. Sem embidão, embidão. Mano, você viu o que pegaram do embidão? Que ele tava sentadão assim na beira da quadra, acho que o cara tava fazendo a massagenzinha nele. E ele tava aqui, ó. O cara fazendo assim, ele assim. Aí deram, porque os caras tem as câmeras super fodidas, aí deram o zoom. E ele tava assistindo o Dragon Ball, né? Caralho, embidão, você é dos meus, hein, moleque? Namora uma brasileira. Posso ter senti o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Vamos voltar pro jogo, por favor? Vamos. É a volta de Jimmy Butler. Jimmy, 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 Jimmy. Ben, que foi banhado. Mas tudo bem. As pessoas não tem noção, ficam banhando aleatoriamente. Só pra falar que o James Simmons jogou pra caramba. E o Tobias Harris com 25 pontos. Mas eu falei do Ben Simmons, porque o Ben Simmons deu uma declaração muito coerente. Foi uma pessoa muito jovem. Uma pessoa muito sensata. Porque perguntaram, você acha que o Trey Young... Não. Quem deveria ser o Roy dessa temporada? É ele. O melhor jogador. O Luca. Ele respondeu muito bem. Ele falou assim, o melhor jogador hoje que é o Luca Doncic. Não tem porquê ele não ser o Roy. Assim como foi o ano passado, né? Foi ótimo, porque ele também foi o ano passado. Deixa aqui as minhas congratulações. A Ben Simmons. E vou aproveitar e já vou pro próximo jogo. Vai. Bucks e Atlanta. Foi pro overtime. Com o game winner. O meu é o que meio que tipo, foda assim. É o meu é o que deixou um monte de gente no banco, porque eles estão descansando. Mas voltou, né? Agora. Ontem voltou, né? Ah. O Miannis. Vamos falar desse jogo. Mas, o Trey Young meteu ali uma bolinha importante. Ganharam o jogo. É o segundo game winner dele na temporada. O menino é bom. O menino é bom. É bom pra caramba. Foi uma troca. O Atlanta trocou o Don't com ele. E não fez uma troca tão ruim. Só não pegou o melhor só. Nossa Senhora. As pessoas vão ficar indignadas. Deixa o menino. Deixa o menino. Brooklyn e Boston. Brooklyn que tem um caminho difícil pela frente. Acho que é o time que tem o pior caminho dos cinco, né? Já falamos de todos os rodados. Exato. Foi encontrar o querido Boston, que também precisa manter ali o mano de jogo. Então tá numa briga interessante. Mas quem tem D'Angelo Russell e não tem Lozobol? Tem tudo. Tem tudo. Exato. D'Angelo Russell 29 pontos, sendo 20 pontos no terceiro quarto. Que bonito. Brooklyn ganhou do Boston. Eu falei assim... Caramba. Tá merecendo ir pros playoffs. Tá merecendo não. Mas o que eu vou falar daqui pra frente... Todo mundo ontem deu uma ramelada ontem. Nenhum time ganhou ontem. Eu só quero fazer... Você sabe o que eu falo do Waddle State? Waddle State e Charlotte. Mas eu queria falar o seguinte... O Charlotte tá precisando ganhar. Porque tá ali na briga dos playoffs. Eles começam a sair. E aí eles... Não, mas esse jogo... Era um jogo que eles... Tava na conta que eles iam perder. Mas não. É o próximo jogo que eles perderam. Mas você perdeu... Tomou uma surra. Tomou uma surra. Quase 50 pontos. Mas... E a gente joga ali pau a pau com os caras. Perde no detalhe. Detalhe. Perde no detalhe dela. Eu não consigo nem passar uns 10 segundos na quadra. Pois não. Perde no detalhe. É. É isso aí. É isso aí. Vai ser isso aí mesmo. Tomar uma desenterrada na cara. O da Jazz e Charlotte. Esse jogo. É o Charlotte de novo. Vai lá e fala. É hoje. O Kimber Walker vai no... Faz 47 pontos no jogo. 47? 47. 47 pontos no jogo. Mas aí o Totem Team, né? Tem um Totem Team. E aí eles seguraram aí. Porque ele jogou no último quarto. Ele meteu muita bola o Kimber Walker. Mas assim, nem chegou a fazer com a Sinha. Quinta vitória seguida do Tadjass. Um time que funciona bem. Donovan Mitchell com 25 pontos. Mickey Rubio com 20 pontos. Eles estão jogando super bem. Rudy Gobert é o segundo melhor Double Double da liga. O segundo melhor Double Double? Não sei. Sério? Segundo. Não sei quem é o primeiro. Estava lá no site. É sério? É sério. Não sabia não. Achava que era o segundo Double. Milwaukee e Brooklyn. Retorno de Giannis. Giannis, até do cumprinho. Ele já voltou, fez 28 pontos, 11 rebotes, ganhando Brooklyn. Brooklyn... Mas tudo bem, Brooklyn. Eu entendo. Eu entendo. Vocês estão dando o melhor de vocês. É difícil. A tabela de vocês é complicada. Mas pra sorte de vocês, eu vou abrir aqui agora. Eu quero discurso. Se alguém chegar pra mim e falar. Não, mas tudo bem, Gabela. Você tá fudendo, mas você tá dando o melhor de vocês. O que é a pessoa? Tomaram o seu cu. Vai tomar no cu todo mundo. Mas eu preciso falar. Ó por que tá tudo bem. Ó, ó. Porque quem está na briga? Brooklyn, Detroit, Miami, Orlando e Charlotte. Certo? Nós temos esses cinco teams. Brooklyn perdeu ontem. Aí falou, ferrou, né? Porque tá todo mundo colado. Aí o Detroit foi lá e perdeu do Indiana. Aí o Miami foi lá e perdeu do Boston. Aí o Orlando foi lá e perdeu do Toronto. Que agora é líder da conferência. E o Charlotte foi lá e perdeu pro Tadiez. Então todo mundo perdeu ontem. Então assim, a briga tá sensacional. Meu, se tudo der certo, vai acontecer o que eu mais queria. O que eu mais queria vai acontecer. Na última rodada, desses cinco times, quatro vão se encontrar e vão ser definidos nesse momento. E aí vai ser porrada. E aí vai ser Danny Wade fazendo game winner, fazer beat, cinco overtimes. E aí não vai acontecer isso, né? Não vai, né? A gente sabe que a gente espera as coisas e nada acontece. Mas tem grande chance ainda. Agora principalmente, porque ó. Vou abrir aqui o aleatório. Mas assim, ó. Faltam seis jogos. Seis jogos pro M é seis e cinco. Tá ali com essa galerinha. E tá tudo bem disputado. Quem ficou bem fora agora foi o Charlotte. O Charlotte agora deu umas escorregadas. Eu falei que eles podiam chegar. Eles vacilaram nessas dois jogos de diferença. Eles ainda tem ao todo seis jogos. Eles já estão empatados e já abriu uma grande diferença. Então o Charlotte agora começou a sair da briga. Detroit e Brooklyn tem 39 vitórias. Orlando e Miami tem 38. Ou seja, tá só um joguinho de diferença. Então vai ficar entre Orlando e Miami. Quem será que eu vou torcer? Não, mas e o Brooklyn e o Detroit? Ah, mas eu tô contando. Ó, um vacilo do Brooklyn e do Detroit. Quem que o Brooklyn joga? Então, ó. Toronto. Toronto, Milwaukee, Indiana e Miami. É só o Bush. Então. Mas aí se você for pegar Detroit. Indiana. Que eles perderam. Oca Roma, Charlotte, Memphis e Nix. Ah, nem Nix. Nix apaga. Eu não sei, né? Tá merda. E o Orlando pega Nix, Atlanta, Boston e Charlotte. Pega Nix e Atlanta. Mas o Atlanta tá muito chato. O Nix eu acho que é o mais tipo... Como? Ganha aí, porque a gente quer pegar o Zion. Caralho, o Duke não classificou. Você viu? Você não tá assistindo? Son. Fiquei no choque que o Zion não classificou pro Final Four. Eles não estão no Final Four? Não, eles perderam. Eles perderam. Não estão. Tanto é que tem a imagem dele chorando. E que ele vai assinar um contrato. A especulação é. Contrato de assinatura de tênis por 100 milhões. 100 milhões, desoletas. 100 milhões! O cara pisou numa quadra de NVA e já assinou um negócio com o contrato de 100 milhões. Então, mas... Eu sou meio contra isso. Pag, Bruna. A gente tava falando do país mais capitalista desse mundo, caramba. Então, mas eu sou meio contra porque assim... Ele nem jogou ainda. Vou inventar um nome aqui pra não citar... Porque eu não gosto de citar essas coisas. Porque eu acho que eu vou acabar influenciando. Eu não quero influenciar ninguém nada. Mas vou inventar um nome aqui. Geymar. Geymar. O que que o G fez? Geymar é um cara... É um aleatório. Joga o quê? Joga bem. Joga bem pra caralho. Mas que esporte? Ah, sei lá. Fútbol. Americano. Ele é um cara bom. Que tinha tudo pra ser... Tem tudo pra ser. Desculpa. Tem. Tem tudo. Porque o Geymar ninguém conhece. Tem tudo pra ser o melhor do mundo. Mas é muito paparicada aqui, ó. É. É muito aqui, ó. Levada aqui, ó. E aí a gente sabe qual é o final da história de que acontece com isso, né? Não deixa o Cavani cobrar penalti. Quer dizer... Não deixa o Tavani. O Tavani. O Tavani cobrar penalti. É um problema. É um problema. É isso. Mas lá eles têm uma estrutura, né? Emocional, não sei o que. Ah, sim, espera. Eu torço muito. Eles são profissionais. Eu torço muito pra que ele seja o novo LeBron. É. Eu queria muito isso. Pô, o moleque é muito foda. Eu só espero que não passem tanto a mão na cabeça dele. Deixa aí nos comentários se você acha que o Zion vai ser o próximo LeBron James. Se você não sabe o que é o Zion, pesquisa aí no YouTube. Só vai ver highlights. Põe Zion highlights no YouTube. O Beis fez um quando ele tava no high school. Olha lá. É bem da hora o que o Beis fez. O Beis... Não, não sei falar em sotaque carioca. O Beis. O Beis. Pô, Carica. Pô, é... O basquete. O basquete. O basquete. O basquete bom. É o sotaque carioca mais rápido da onda do LeBron. Nossa, entrou assim, ó. Mas tá bom. Beijo. É nóis. Descoba. Pasquete. Ó. É nóis. O basquete. Eu nãoof講a tem. É nóis. É nóis. É nóis.